Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live Lean na Saúde. E hoje nós vamos conversar com a enfermeira Letícia. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal! Hoje vamos começar uma live super bacana. Eu tô super feliz com essa live. Nós vamos ver uma baita de uma experiência de implementação do Lean. Quem vai estar aqui com a gente hoje vai ser a Letícia. Eu vou pegar minha colinha aqui. A Letícia, ela é enfermeira, gerente de enfermagem do Hospital Municipal de São José dos Campos. A Letícia, ela tem Green Belt em Lixic Sigma. É especialista em qualidade e segurança do paciente. É especialista em gestão, em gestão e enfermagem, cuidados críticos. Tem MBA executivo em saúde, gente, e muito mais. Essa mulher é o máximo. Vocês vão adorar conhecê-la. Ela também é pesquisadora do grupo de inovação e gestão na saúde da Unicamp. E tem muita coisa legal pra passar pra gente. Tem muito... Se vocês... Se alguém que tá aqui... Aqui, Letícia entrou. Oi, Letícia. Assinei pra ela. Se você... Deixa eu colocá-la aqui. Peraí. Vamos colocar a Letícia aqui. Tô enviando o convite pra você. Então, se você que tá assistindo a gente acha que essa live pode ser interessante pra alguém, pode ajudar alguém que tá querendo entender um pouco mais de linha na saúde, que quer conhecer como isso acontece, manda o aviãozinho, manda o convitinho pra essa pessoa, pra ela participar aqui com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Caiu aqui. A Letícia, eu vou tentar colocá-la novamente. Aqui. Pior solicitação. Ok, beleza. Oi? Vocês estão conseguindo me ver? Olha, eu tô te ouvindo. Mas eu não tô te vendo. Ué? Aí. Vocês estão vendo a Letícia, gente? Vocês estão me vendo? Vamos ver, pessoal. Tem um delay nas respostas. Daqui a pouco começa a aparecer. Não estamos vendo. Não estão vendo, não. Então, nós vamos chamar de novo. Aqui. Vamos lá. Letícia. Aqui. Convidar de novo. Gente, vai ser muito bom. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Tá aguardando. Oi? Tô conseguindo ver você, mas eu não tô conseguindo aparecer minha imagem aqui. Não sei o que aconteceu. É, eu também não tô conseguindo te ver. Na hora que conecta você, o som fica um pouco baixo mesmo. É normal, viu, pessoal? Essa mudança do som. Mas o fato da gente não tá te vendo não é legal, né? É legal a gente te ver. Não, tem que ver. Igual uma auto-celular. Tenta virar a câmera e virar de volta pra você, sabe? Naquele... Não sei se isso vai funcionar. Não, já virei e desvirei. Não sei o que que aconteceu. Bem, olha, o som tá ótimo. Eu vou conferir no outro celular. A gente vai conversando enquanto isso até eu conseguir acessar no meu outro celular. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Eu tenho aqui também... Oi? Eu não sei quem tá assistindo a gente, que é... Ai! Ai! Viu, gente? Ela é muito bonita. Tinha que aparecer. Não dá. Vai ficar pregatando. Pode ir, tá? Que ótimo. É pra começar com emoção, né? Já que a câmera não funciona, é pra gente começar com bastante emoção. Olha, eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente. Leia, obrigado mesmo por participar dessa live. É uma honra tê-la aqui representando o Hospital Municipal. Então, assim, realmente, muito obrigada por compartilhar a experiência de vocês. Eu entendo que vocês são um modelo pro Brasil, um hospital modelo de Lean, né? De gestão enxuta na saúde e que a gente tem que falar mais sobre isso, né? Mostrar mesmo pro Brasil um pouco do que vocês têm feito aí. Eu acho que isso ajuda, inspira a gente, motiva quem tá entrando nessa jornada, né? Quem aqui... Coloca no comentário se você tá entrando nessa jornada Lean. Conta aqui pra gente. Eu tô entrando, eu tô. Eu já tô nela, tá bom? Mas brigadão mesmo, Letícia. Eu já te apresentei, mas se quiser falar um pouquinho também, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade. Tô super feliz, super animada. Na verdade, eu tô como uma locutora e participante de um grande trabalho, né? A questão, a história do Lean lá no hospital é uma construção de bastante tempo e de uma equipe muito engajada e muitas pessoas, né? Então é um prazer imenso estar mostrando um pouquinho do trabalho de tanta gente que faz com tanto carinho, que gosta tanto do que faz. Meu papel aqui é mostrar um pouquinho. Eu sou encantada pelo Lean, sou apaixonada pelo Lean. Então estar aqui falando sobre isso é muito gratificante pra mim. É uma honra dividir isso aí com você e com tanta gente querida que eu tô vendo aí que entrando, participando do hospital. Então é um prazer enorme. A gente brinca, né? Que a gente é picado pelo bichinho do Lean, né? Parece que a gente fica meio... A gente fica meio de amores mesmo com o Lean, né? Por causa do potencial dele de mudar a saúde, mudar os resultados, mudar a nossa vida até. Eu brinco assim que o Lean, ele muda até a nossa vida em casa, né? Como a gente é. É verdade. Legal. E o nosso mindset, né? Então acho que a gente é picado e fica apaixonado. Tenho certeza que tem um monte de gente aqui assistindo que também é apaixonada pelo Lean. Mas vamos lá. Eu tô vendo várias aí. Eu tô aqui, Le, com a sua apresentação. Vamos mostrar pro pessoal um pouquinho a cara do hospital? Que tal? Posso passar, começar aqui? Pode. Pode. Pessoal, eu não sou muito, muito, assim, tecnológica. Eu já vi live que o pessoal coloca o slide dentro da live. Mas aqui, vamos assim mesmo, tá? Eu vou mostrar o slide enquanto a Letícia vai contando. Daí eu vou passando, né? Esse é o Hospital Municipal. O doutor José de Carvalho Florenci. E a Letícia, que é gerente de enfermagem do hospital. Posso passar pro próximo, Le? Pode, pode sim. Esse aí é um pouquinho do nosso hospital, né? Da história aí do nosso hospital e de como que ele se compõe. Quando a gente fala de Lean, a gente precisa explicar em que contexto que a gente tá inserido, né? Porque as realidades são bem diferentes e as ações também são diferentes de acordo com a realidade. Então, nós somos um hospital 100% STUS. É um hospital geral cirúrgico, com ênfase em urgência e emergência. Esse é o nosso negócio, né? Somos localizados em São José dos Campos, acho que a Alice já falou aí também. Nosso município tem em torno de 720 mil habitantes, mas a gente atende também os municípios próximos. Alguns municípios que nós somos referências também. Então, a gente tem uma abrangência grande de 1 milhão e 200 mil habitantes. É bastante gente, né? Somos um hospital de 362 leitos. Nós participamos com a gestão da SPDM, já faz 14 anos que a SPDM é o S desse hospital. Então, a gente vem trabalhando bastante em conjunto com relação a isso. A gente tem a referência para trauma, é um hospital de referência de trauma. E temos porta aberta. A gente tem pronto-socorro adulto, pronto-socorro pediatra e pronto-socorro obstétrico. E aí, os desafios vão aumentando aí, de acordo com a nossa característica, né? Que já se complementa. A gente é um hospital horizontal, apesar de ser grande, né? Mais de 18 mil metros quadrados, a gente é um hospital inteirinho horizontal. A gente caminha bastante aí. Todo o pessoal que trabalha lá, toda a equipe caminha bastante, porque é um hospital horizontal, né? É todo mundo brasileirinho. Todo mundo, exatamente. A gente fala de vez em quando, a gente fala até de um patins aí, de um carrinho de shopping. Olê, só antes de você continuar, a Luísa perguntou se vai disponibilizar a apresentação. Ah, Luísa, eu vou disponibilizar depois o vídeo da live e vai ficar gravado. E daí você pode compartilhar, acessar esse vídeo e rever de novo, tá bom? Rever de novo. Vamos continuar. Então, e a gente tem em torno de 20, 21, 22 mil atendimentos todos os meses. Então, esses dados são de janeiro, porque com a pandemia, o nosso perfil mudou um pouquinho, né? A gente tem outra realidade aí nesse momento de pandemia. Mas a nossa média é mais ou menos isso. 22, 23 mil atendimentos de pronto-socorro. De pronto-socorro adulto, só o adulto concentra 14 a 15 mil pacientes mês. Então, é bastante jeito, né? A gente faz em torno de 750 a 800 cirurgias mês. Dessas, 480 eletivas. Então, a gente trabalha com a gestão da fila do município também de cirurgias. Em torno de 445, 500 partos mês. Essas cirurgias não estão envolvidas nos partos. Os partos ainda são à parte, né? É bastante coisa. A equipe trabalha bastante lá no hospital. A gente costuma dizer que não tem um setor tranquilo. Todos os setores estão bem animados, né? Pode contar? E a gente... A que eu ia falar daí é da questão das nossas parcerias, né? Nós somos uma OS muito fortalecida na questão da gestão. Isso é uma característica bem facilitadora com a questão do Lean. A gente já tem isso na nossa tradição enquanto SPDM, unidades afiliadas. A nossa gestão corporativa é bem participativa. Empenha e se dedica bastante com isso. Temos a parceria que é essencial do Lean Instituto Brasil e do IOV, que é uma unidade aqui de São José, que é exemplo de Lean também. A equipe diretiva é comprometida e a gente vem cada vez mais aumentando essa questão da participação no GEMBA, né? Trazendo o GEMBA para a gestão. Então, isso faz a diferença aí para a gente. É, essa questão da equipe, o comprometimento diretivo, né? É importantíssimo. Às vezes a gente vê tantas pessoas querendo iniciar essa jornada Lean e tem dificuldade porque não existe esse comprometimento diretivo. Isso acaba prejudicando um pouco a dor da carruagem, né? Então, acho que esse é um grande diferencial que vocês têm mesmo. Acho que faz todo sentido, né? Fora essa gente... Quanto gabarito bom aqui, né? IOV, o Instituto Brasil. É, é, é. Foi boas mãos. A parceria é muito boa, né? A nossa jornada, Alice, começou justamente com a questão da equipe diretiva, né? O nosso superintendente, o doutor Carlos, se envolveu com isso também e levou isso tudo para a equipe diretiva fazer o curso de Greenbelt. Eu não era da equipe diretiva na época, mas todos os atuais diretores que lá trabalhavam fizeram o curso do Greenbelt nesse primeiro momento, em 2016. As parcerias foram chegando, né? Foram crescendo e a equipe diretiva engajada, aí a Renata também está falando, faz toda a diferença e comprometeu muito com isso na instituição. Então, com isso, a gente começou a crescer. Isso virou um compromisso, né? Eu costumo brincar, até a Renata, que é diretora, super parceira, nossa arquiteta Lean lá do hospital, que ela está aí aparecendo nos comentários. Ela até brincou, falou, Letícia, você vai colocar assim? Eu falei, vou, porque a gente faz um Lean raiz. Não é raiz falando de sistema Toyota de produção, não é nesse sentido que eu estou me referindo. Mas é da gente fazer o mais com o menos, da gente usar realmente a filosofia, da gente não focar na questão de aumentar recurso. A gente faz usando a mesma filosofia, mesmas medidas, para que a gente consiga desenvolver e melhorar processo, melhorar a experiência do paciente, eliminar desperdícios. Então, a gente chama que é um Lean bem raiz mesmo. Adorei. Lean raiz. A gente brinca também. Lean raiz e Lean Nutella. É, exatamente. Exatamente. Aí, como é que a gente costuma trabalhar lá, né? A gente trabalha sempre, a gente trabalha bastante com todas as ferramentas aí, e normalmente os nossos projetos são alinhados com o A3. Então, a gente vem envolvendo cada vez mais a equipe com relação ao A3, né? Então, cada vez mais a gente vem envolvendo todos para que participem, identifiquem problemas na sua unidade, vejam o que pode melhorar. Então, a gente vem trabalhando bastante com isso. Falando de história, eu falei para vocês que a gente é um pronto-socorro de porta aberta e que a gente tem 15 mil atendimentos. Por que eu falei bastante disso? Porque esse foi o nosso incômodo maior, falando enquanto instituição, para começar com a questão do Lean. Então, a equipe, na época, falava, não, tem que ter jeito, né? Mesmo sendo porta aberta, mesmo a nossa demanda sendo muito maior que a nossa capacidade, a gente precisava melhorar. Então, como melhorar, né? E o Lean nos trouxe muitos benefícios. Esse aí já é um exemplo, já, de um projeto que a gente começou lá em 2015, 2016. Eu não era da equipe diretiva, mas era da supervisão, né? E participei bastante com isso. Esse aí é um exemplo, ó, de tempo de desfecho no pronto-atendimento adulto. A gente identificou que o paciente esperava muito tempo para ser atendido, para passar pelo médico e ter o seu desfecho. Se ele ia de alta, se ele ia para a internação, para a observação. Então, vocês veem lá por cor de classificação de risco, a gente demorava 14 horas no amarelo, 5 horas, 8 horas no verde, 7 horas no azul. E isso incomodou muito, sempre, né? Foi feito o diagrama de espaguete, foi discutido muito com o GEMBA, a direção ficou muito próxima ali do GEMBA. E conseguiu reestruturar, sem investimento, eu diria, com muito pouco investimento, né? Só nessa época, em 2016, a gente já reduziu 41% do tempo de atendimento, só com as ações focadas ali naquela época. E eu trouxe o dado de 2020 para dizer assim, que alguns desafios do GEM é manter, né? Quando a gente coloca cultura e implanta novos trabalhos, a gente precisa manter. E a melhoria é contínua, eu trouxe os dados aí de hoje para vocês, que se a gente comparar em 2015, 2016, no amarelo a gente já reduziu 80%. No verde, 67%, no azul, 64%. Enfim, a gente vem crescendo, desenvolvendo, esse A3 não acaba nunca, né? A gente vai tratando ele, ele se encerra, mas a gente trata ele como uma novidade, a gente avalia o evento, faz o indicador de acompanhamento. E é bem por aí. É, Letícia, porque a ideia do Lean é a teoria contínua, né? A gente não é porque resolveu ali 40%, ah, tá bom, né? A gente nunca mais olhar para isso. Não, essa mudança de mindset é isso que a gente quer, essa grande diferença, né? Continuar sempre melhorando, estudando a situação atual, entendendo o que a gente pode fazer ainda para melhorar. Então, é sempre, uma vez eu vi uma palestra de um japonês da Toyota, e ele falava isso, né? A gente não tem que ficar olhando para aquilo que a gente já fez, a gente tem que sempre perguntar, qual é o próximo passo? E eu fiquei impressionada. A gente tem uma tendência grande de festejar, né? Celebrar os ganhos, isso faz toda a diferença, a Rosa está comentando. Mas ele sempre puxa para olhar para o próximo, né? E agora? E o próximo? Onde que a gente pode melhorar, né? Então, acho que essa fome constante pela melhoria contínua, acho que é isso que é bacana, né? E a nossa felicidade, se você quiser ir passando, a nossa felicidade é quando o colaborador começa a trazer essas necessidades. Então, vocês vão ver algumas trajetórias, mas hoje, muito recentemente mesmo, falando de uma situação de hoje, eu recebi um projetinho de um enfermeiro, de alguns enfermeiros juniores aí, que trabalham no período noturno, com muitos problemas que eles levantaram, algumas propostas de melhoria, já pensando em melhorar ainda mais isso tudo que eu vou mostrar para vocês. Aí dá um prazer muito grande para a gente entender que essa cultura está sendo disseminada, e que a equipe está conseguindo pensar de melhoria, né? E desenvolver, não tem ninguém melhor do que a equipe que está lá para pensar em melhorias, né? É, até isso foi falado muito pelo John Tussan, né? Que um dos maiores desafios da cultura Lean na saúde é mudar a liderança, né? De deixar de falar, faz isso, faz aquilo, para dar suporte para que quem está na linha de frente realmente venha com as inovações e com as melhorias. Então, acho que é essa virada que vocês conseguiram, né, Letícia? Exatamente. Estamos conseguindo. É um processo contínuo aí, de crescimento. Aí eu mostro mais outras coisas aí do pronto-socorro, vocês vão entender que é o nosso foco, então a gente quis, depois que a gente melhorou um pouquinho a porta, a gente quis melhorar o setor de observação. Então a gente viu que a gente precisava deixar isso mais visual. Pode descer um pouquinho ali. Vocês veem muitas marcas aí no pronto-socorro, né? E assim, eu era a supervisora ali na época e a gente tinha um desespero muito grande. A gente deixava o paciente ali, a hora que depois que a gente passava, essa maca, o paciente foi para o exame, a maca dele já voltou para outro lugar. E aí você demorava um tempo procurando o paciente. Então a gente focou muito em gestão visual nessa época. A gente construiu umas plaquinhas aí artesanais, eu diria. Porque elas foram feitas já, confeccionadas pela equipe mesmo, impressas, cortadinhas, plastificadas, equipe de educação continuada, uma galera ajudou aí bastante nessa época. E aí a gente construiu gestão visual, então a gente queria que o médico da especialidade soubesse de quem eram os pacientes dele, por que esse paciente ainda estava ali, ele precisava girar esse leito. Não sei se você está para ver bem, mas a gente criou uns bótons ali para saber paciente que estava em jejum, paciente que estava em observação, o curtiu aí, que é o completo e correto, já fez tudo o que precisava, só precisava da reavaliação. Então a gente traçou algumas melhorias. Começamos a numerar os leitos, vocês estão vendo aí na plaquinha que tem o número de leitos, a plaquinha andava junto com o paciente para que a gente conseguisse o identificar. Então isso já melhorou bastante a nossa gestão, pode ir passando. E aí vocês vão conseguir entender. Começamos a numerar a beira de leitos, né? E muitas coisas que a gente conseguiu usar. Então o trabalho padronizado, a equipe do pronto-socorro mesmo, cada um construiu o seu trabalho padronizado. Então qual que é o trabalho padronizado da admissão? O que eu tenho que fazer para a diúte e o meu paciente? Qual que é o trabalho padronizado do box? Enfim, com meta de tempo de cada uma das análises construídas pela equipe. Então a gente teve todos os enfermeiros engajados com isso, a equipe assistencial lá do pronto-socorro, muita gente. Colocamos quadro de ideias, essa é uma matriz que a gente conseguia colocar de impacto e complexidade para que a gente conseguisse implantar as ideias. E vieram ideias, assim, simples, fáceis de serem implantadas e que a gente conseguiu crescer muito nessa época, trazendo as questões da equipe aí também. É isso que é legal, né, Letícia? As ideias simples e que resolve o problema. É bom para todo mundo. É bom para o paciente, para a instituição, é incrível isso, né? Esse quadro de ideias eu adoro, a gente sempre busca implementar também, porque faz todo sentido, né? Acho que é isso que tem a ver o respeito quando a gente fala de Lean, né? Um dos pilares do Lean. Exatamente. Isso começou no pronto-socorro, mas hoje a gente tem quadro de ideias em praticamente todas as unidades. Um mais bonitinho que o outro. Um inova, coloca um jeito diferente ali de analisar. Recentemente, a UTI Neonatal fez um quadro de ideias um pouquinho diferente, mandou foto e a gente vai compartilhando. Então, isso é bem legal também. A gente colocou um modelo até de produção no salão. A gente colocou uma pessoa que a gente chamou de enfermeira PCP, de planejamento e controle de produção. Aquilo que a gente tem na fábrica, sabe? Que a gente planeja tudo que a gente vai produzir e a gente faz com que as etapas em escala sejam atingidas. Então, ela tem, essa pessoa ainda está lá e ela ainda trabalha assim. A gente agora chama de fluxista, mas é a nossa PCP. E ela tem todo o trabalho. Então, o enfermeiro que, o paciente que entrou, ele tem um tempo para ser admitido, itens a serem realizados. Ele tem um tempo para receber sua medicação. Ele tem um tempo para o médico atender. Ele tem um médico, um tempo para a especialidade avaliar. Ele tem um tempo para reavaliar. E essa enfermeira, ela tem o domínio de tudo isso. Então, ela sabe, ó, esse paciente aqui já deu três horas. Já está na hora da especialidade avaliar. Sinaliza para o médico e a coisa começa a fluir um pouquinho melhor. Eu queria destacar o trabalho desse pessoal todo do hospital, que isso tudo é manual, tá? Isso tudo é na planilha. Isso tudo é no papel. A gente não tem um sistema ainda. A gente vai ter esse ano. A gente já está em implantação. Mas a gente, desde então, desde esse começo da trajetória, a gente não tem um sistema que gere relatórios. E que a gente consiga acompanhar esses tempos por relatórios. Então, é tudo manual, tá? Sabe, essa enfermeira PCP pareceu um pouco da enfermeira navegadora, da linha do cuidado. Aquela que está olhando a jornada toda do paciente, que está atenta aos tempos, está atenta aos processos. Ela tem um pouco a visão do todo, né? É muito legal. Eu nunca tinha visto a enfermeira PCP. Achei que lá. Você é o fluxista, né? É. Lá, Alice, a gente trabalha com a linha de cuidado, que ela foca nesses pacientes e tem as metas de marcadores. E com essa enfermeira PCP. Que é quem tem esse trabalho de fazer o pronto-socorro girar. O trabalho dela é fazer essa engrenagem aí funcionar. É muito parceira com a equipe médica. A equipe médica também super engajada no pronto-socorro. Equipe de apoio. Hoje a gente envolve todo mundo. Nutrição, serviço social. Todo mundo aí está no meio. Teve uma pergunta aqui. Como é feito o controle do tempo desses pacientes? Já que não tem um sistema. Não tem o andãozinho que fica ali mostrando o tempo. Não tem. Como é que vocês controlam esse tempo? É extremamente manual. E a gente conta com os registros em pronto-socorro. Então, o profissional da admissão, ele registra. Essa PCP acompanha esse paciente. Nas plaquinhas de hoje, tem horário para ser preenchido com uma caneta que apaga. Essa plaquinha de contacte, ela consegue escrever na placa e apagar também. Então, a gente conta com os registros de pronto-socorro e os registros também nessas plaquinhas. É bem manual mesmo. E ela tem um senso em que ela consegue ir acompanhando a trajetória aí do paciente. Não sei se a Deise está aí. Mas é a Deise hoje que faz esse trabalho. Junto com as meninas aí do pronto-socorro. Das linhas também. Que acompanha de uma maneira diferente. Nós vamos fazer uma live só com a Deise para ela explicar como ela faz isso. Isso! Ela é sensacional também. Legal! Aí, falando mais um pouquinho da gestão de acesso. Uma coisa que foi um diferencial para a gente no pronto-socorro desde o início foi o round. Então, a gente começou tímido com o round. A participação da equipe. Entender a importância disso. De parar de fazer aquilo que está fazendo. Com aquele pronto-socorro lotado. Eu tenho que parar para conversar. Para ver o que quer. Então, isso foi uma construção de bastante tempo. Hoje, a gente chama ele de huddle. Mas que, com o mesmo formato, a gente tem toda a equipe reunida. A gente tem todas as especialidades médicas. A gente tem equipe de apoio. Centro cirúrgico. UTI. Porque todo mundo é impactado com os resultados do pronto-socorro. A gente fala que o pronto-socorro cheio. Ele é um impacto para todas as equipes. Não só para o pronto-socorro em si. Então, o giro de leito da UTI tem que girar mais. A clínica tem que girar mais. Enfim. Então, hoje a gente tem um envolvimento bem grande. E ninguém vive sem o huddle. Então, 10 horas e as 16 horas. Todo mundo quer saber como é que está o huddle. O que tem que fazer. Que nível que a gente está de PCP. Vou falar um pouquinho mais lá na frente também. Só para quem não conhece. Explica para a gente quais são os principais pontos que vocês tratam no huddle. No huddle base 10. O que vocês discutem, basicamente. A gente já tem alguns norteadores com relação aos aspectos que a gente avalia no estado. Então, segurança e qualidade. Processo do paciente. Todas as questões que a gente precisa resolver ali naquele dia. Então, a gente tem perguntas prontas para isso. Outras questões são a questão de giro de leitos. E de saber qual que é a dinâmica do pronto-socorro. O que eu tenho no pronto-socorro hoje. E como está a minha expectativa ali para o dia. E, além do mais, a gente começa a levantar problemas. Então, todas as equipes estão ali unidas. Elas entendem o que elas precisam fazer para melhorar aquele dia. E os problemas que começam a aparecer com frequência. A gente vai desencadear num Kaizen. A gente vai desencadear num A3. A gente vai desencadear em algum método aí para conseguir resolver esses problemas. Normalmente é assim que a gente trabalha. Em todas as unidades. Cada um com o seu perfil. Cada um com as suas perguntas. Mas é mais ou menos nesses moldes aí. E o quadro acompanha sempre, né? O quadro. Não dá para ver direito esse quadro. Mas, assim, é muito detalhado. O quadro acompanha tudo aí que tem das informações. Acho que eu coloquei muito pequenininho. Acompanha tudo que são das informações das pessoas. Então, tem quantidade de pacientes por especialidades. Tem os problemas que a gente precisa resolver. O problema de ontem. A gente revê se foi hoje. Então, assim, tudo que eu planejei para as 10. Às 16 eu consegui cumprir. Tudo que eu planejei às 16 no outro dia, eu consegui cumprir. Então, a gente testa a assertividade. Ver se a coisa realmente está funcionando. Então, tem bastante resultado daí. Legal. Aí tem mais muito da emergência, né? O nosso mapa de fluxo de valor. Depois a gente começou uma construção com o pessoal linda as emergências. Então, a gente teve o prazer de, já com tudo isso construído que eu mostrei para vocês, a gente ainda chegou num momento em que a gente precisava melhorar ainda mais. Nosso pronto-socorro ainda estava muito cheio. A gente ainda tinha pacientes no corredor, né? A gente melhorou muito, mas ainda não estava dentro da excelência e qualidade que a gente gostaria. Então, o pessoal do PROAD, do pessoal do CIR veio com a contribuição do Lindo das Emergências e foi outro momento grande do pronto-socorro, né? Esse aí é o nosso mapa de fluxo de valor. O que a gente ganhou aí com isso? Ao final do projeto, a gente teve uma taxa de agregação de valor e aí que aumentou em 27%. Diminuímos aí o tempo, né? De 47%. Então, teve muito ganho, muita conquista aí com o pessoal do Lindo das Emergências. Se for passando, acho que eu consigo mostrar mais algumas coisinhas aí para vocês. Esse aí é o nosso salão de observação. Então, na primeira foto aí que está do antes, a gente tinha macas no meio do corredor aí, tá vendo? E o corredor ali no cantinho, com pacientes ainda. A nossa demanda, eu mostrei a abrangência de pacientes que a gente tem. E a nossa capacidade, isso foi medido, tá? O pessoal do Lindo, do pessoal do CIR trouxe essa metodologia, o DMAI que nos auxiliou também com relação a isso. E que a gente mediu que a nossa capacidade era menor do que a nossa demanda. Então, a nossa gestão tinha que ser muito otimizada para que a gente conseguisse dar conta aí de tudo que precisa, né? E aí, do lado, já é o nosso depois, onde a gente conseguiu concentrar só as macas na parede ali, dos pacientes que estão em observação. E o nosso prazer em sempre olhar é o nosso corredor vazio, né? Esse é o nosso objetivo. Eu brinco que a gente tem até um indicador diário de corredor. O nosso superintendente manda lá no grupo, uma carinha triste se tiver um paciente. Até um carrinho de limpeza, se tiver, ele fica chateado. Porque a nossa meta é o corredor vazio. Isso é qualidade para o paciente, isso é segurança, isso é pensar no colaborador que está ali atuando também, que precisa ter os pacientes no mesmo ambiente e conseguir trabalhar com qualidade e segurança, né? Então, esses são os nossos objetivos aí. Se eu falar para vocês que o corredor vive vazio eternamente, não é verdade. Agora, com a pandemia. Então, desde que a gente acabou o projeto, a gente conseguiu manter esse corredor liso. Com a pandemia, a gente tem alguns leitos dedicados exclusivos para a Covid. A gente precisou remanejar muitos leitos. Mas, ainda assim, nossa maior parte das vezes o corredor consegue estar vazio. E quando enche, Alice, o que me dá prazer é que a equipe se incomoda muito com isso. E as ações começam a ser desdobradas, a coisa começa a fazer. E no final do dia, normalmente, a gente consegue passar com tudo resolvido, né? Então, é um orgulho imenso dessa equipe do pronto-socorro e do hospital todo como um todo, né? Acho que a pior coisa que tem, Lê, é a gente acostumar, né? Ah, é normal o pessoal no corredor. É normal. É comum. O pronto-socorro é entupido, né? Então, assim, passa a ser aquela rachadura na parede que a gente esquece que ela tá lá, que a gente acostuma, né? E isso é a pior coisa que tem. Enquanto as pessoas estiverem incomodadas com isso, querendo melhorar, a gente vai aumentando, melhorando sempre o nosso padrão, né? A gente não deixa essas coisas acontecerem. Acho que isso é muito especial, você falar que isso tá acontecendo, né? Muito legal. Vou contar um segredo. No dia que você me mandou a questão da live, o pronto-socorro tava cheio. Eu falei, poxa, que triste a gente falando tanto de link. E aí, nesse mesmo dia, eu tive um prazer imenso. Eu dividi isso muito com a Renata, que é diretora. Eu falei, Renata, quando a gente chegou lá no meio-dia, a equipe toda já tinha desdobrado todas as ações. Equipe médica, serviço social, PHD. Todas as áreas já tinham se mobilizado, já tinha um planejamento pra tarde. E a tarde, aquele pronto-socorro já tava vazio. Os pacientes tinham sido atendidos, tinha sido feito tudo o que precisava. Então, é um prazer imenso, né? Então, isso é muito satisfatório, hein? Aí, o nosso PCP, eu só coloquei de curiosidade, que saímos os nossos alertas. Então, nossa rotina é até 30 pacientes no salão. Até 40, nível 1. Até 50, nível 2. Acima de 50, nível 3. Então, a gente ficou muito fora do nível 3, graças a Deus. Coisa que era a nossa rotina, hoje não é mais, né? Então, isso é um prazer imenso também. Pode ir com a gente. E como que o sinal visual, ele é transmitido? Assim, existe um local? Onde é uma plaquinha? O que que é? Não. Na verdade, a gente se comunica por grupo de WhatsApp. Então, a gente tem pessoas-chave e a foto do WhatsApp é o nível que esse grupo está. Então, se tiver nível 1, a gente tem o grupo. Se tiver nível 1, se tiver rotina, é uma plaquinha verde escrito rotina. Se for amarelinha, é nível 1. Então, todo mundo já sabe. As pessoas-chave de todas as áreas vão participando disso continuamente pra que elas consigam acompanhar. E a enfermeira PCP que coloca essa informação? A enfermeira PCP, junto com a supervisão de enfermagem, que também é super atuante ali no pronto-socorro, que precisa estartar isso pra todos. Porque aí, eu fico meio com medo do tempo, mas eu tenho muita coisa pra falar. Aí tem um cartão. Cada equipe, a gente construiu um cartão pra cada pessoa. Então, a supervisão de enfermagem tem o papel dela quando a gente chega no nível 1. O NIR tem o papel dele. O centro cirúrgico tem o papel dele. A UTI tem o papel dele pra fazer com que esse giro de leitos aconteça. Então, cada pessoa tem o seu papel em diferentes níveis. Então, é assim que a gente constrói. Todo mundo já sabe que se tá nível 2, eu tenho que fazer isso, 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 isso e isso pra conseguir resolver. Você tem um trabalho padrão, né? O que tem que ser feito, cada um já sabe. Exatamente. E a Maína me contou se vocês têm muita rotatividade de profissionais. A nossa rotatividade não é muito alta, exceto Covid, tá? Covid é um momento especial aí na vida da gente. Então, a gente não tem uma rotatividade imensa de profissional. Mas a gente tem um número muito grande de profissionais. Isso eu não falei lá no começo. A gente é um hospital com mais de 2 mil funcionários. Só da enfermagem, a gente tem mais de 900 funcionários. Então, tá aí os nossos desafios aí com relação à equipe e à capacitação constante. O que é, eu não lembro o nome de quem perguntou, mas o que faz a diferença com relação à rotatividade, mesmo que com a rotatividade, é a cultura tá implantada. E aí, a pessoa que entra, ela já entra nesse meio da cultura aí. E aí, a gente, ela já começa a dançar conforme a música, ela começa a entender que é assim que funciona. Então, isso tem nos ajudado bastante. Bacana. Aí, são alguns resultados. Eu não vou ler um por um aí, mas todos esses verdinhos são o que a gente conseguiu reduzir. Tempo do paciente lá no pronto-socorro, tempo de espera de porta, tempo porta-médico. A gente reduziu aí 70% do tempo do paciente internado no pronto-socorro. E o que tá em amarelo é o que a gente aumentou. Então, a gente aumentou 4% da quantidade de pacientes no serviço de urgência. Então, mesmo tendo aumentado 4%, a gente conseguiu reduzir muita coisa. O que é mais legal é esse último aí, que é o significado também do nosso trabalho, né? Isso impactou até na mortalidade, com até 24 horas no pronto-socorro. A gente reduziu 51% da taxa de mortalidade em até 24 horas no pronto-socorro. O nosso foco é o paciente, né? A gente quer uma assistência diferenciada, a gente quer que tudo seja ágil, tudo seja bem atendido, tudo seja bem resolvido. A Rita falando aí, fala da mortalidade. Tô contando. E que tiveram meses em que a gente reduziu até menos de 75%. A gente é referência de trauma, a gente é próximo de muitas rodovias. Então, isso a gente tem um perfil... A nossa taxa de mortalidade já é bem baixinha, tá ali os números também. Mas a gente tem um perfil muito diferenciado de paciente e ainda assim a gente conseguiu resolver. Mais uma vez eu falo que isso é uma construção imensa, gente. Isso é um trabalho de muita gente. Eu não vou falar nomes aqui, porque eu vou esquecer de alguém. Mas é um trabalho lindo, de uma equipe muito engajada do hospital todo. Que legal, incrível esse resultado. Saindo um pouquinho do pronto-socorro, esse é o nosso leito livre antes das 11. Pra isso a gente precisou girar a enfermaria também, né? A enfermaria dava alta muito tarde. Então a gente tinha só 8% de altas antes das 11 horas. E aí você sai só à tarde, o paciente do pronto-socorro também só vai só à tarde, vai à noite. Então a gente precisava sair. Tem uma foto aí do pessoal todo caracterizado, que o pessoal ia, quando era 10 horas lá pra clínica, que era a hora do médico dar alta. Eles cantavam, eles batiam tambor, eles faziam tudo e cantavam a música dos trem das 11 aí. A Renata adora cantar essa música, eu não vou cantar porque vocês não são obrigados, né? Mas é assim, não posso ficar mais nem um minuto com você. Se eu perder esse trem, é só amanhã, né? Então a gente focava muito nesse que existe aí junto com a equipe. Dava uma animada aí na unidade, pra que a gente conseguisse sair. Fora que assim, tudo isso que eu tô falando são só os detalhes, mas a gente mapeou todos os processos, fez todas as ações, viu o que precisava otimizar pra fazer, implantamos round, onde é o quadro de ideias que tá ali, trabalho padronizado de alta, enfim. E aí na clínica médica, a gente conseguiu chegar a mais de 30% de altas antes das 11 horas, e na pediatria, que também foi um trabalho lindo aí da equipe da PED, equipe médica, equipe de enfermagem, supervisoras, Gabi, André, doutora Carol, a Renata, e a gente conseguiu reduzir bastante, aí mais de 50% também da questão das altas antes das 11 horas. Então esse aí já foi o outro caso. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu só avisar, pessoal, como a gente vai apresentar até o final, então, coloca a sua pergunta na caixinha de perguntas que tem aqui embaixo num ponto de interrogação, e aí lá no final a gente resgata as perguntas pra responder, tá bom? Então vocês que colocaram aqui no chat, põe lá na caixinha que vai ser mais fácil assim, a letoca, e depois a gente volta nas perguntas. Tá certo. Esse aí é o da SEPSE, também fizemos um mapeamento grande, mudamos muito do processo, a gente mudou o impresso do protocolo de SEPSE, esse aí eu costumo falar que ele é bem pessoal, sabe? Uma vez a gente passou pela acreditação da ONA, e aí o avaliador perguntou assim, ela tá ligando pro Socorro e perguntou assim, ah, como é que faz o protocolo de SEPSE? Não, a gente faz, a gente gerencia, contou um pouquinho, quantos protocolos, eu que torci muito pra que ele não fizesse essa pergunta, mas ele perguntou, quantos protocolos de SEPSE vocês abrem? E aí eu mesma fui obrigada a responder que eram 13, e aí um hospital desse tamanho, a gente só abre 13 protocolos de SEPSE, é muito pequeno, né? Então isso me incomodou pessoalmente, eu confesso, eu e mais um tanto da equipe que tava lá. E aí a gente começou a trabalhar bastante com esses dados, a gente mudou o processo, era só o médico que abria o protocolo de SEPSE, a gente passou isso pro enfermeiro, desde a classificação ele já conseguiu notificar, a gente mudou o impresso que não era muito legível, e aí a gente aumentou 2.031% da taxa de abertura do protocolo de SEPSE, né? E a gente conseguiu diminuir muito a mortalidade, a gente ficou abaixo da linha nacional muito tempo, e alguns meses até abaixo da linha mundial com relação à mortalidade de SEPSE. Então também é um trabalho muito, muito lindo, muito, muito dedicado. E a melhoria contínua, depois disso a gente passou pras adesões do pacote, que é o momento que a gente tá entrando. Então tá, a gente abre mais, mas como é que tá a adesão de cada etapa desse pacote? E a gente vem crescendo e vem se aprimorando aí nesse sentido também. Dá pra fazer uma live só desse A3. Aí um pouquinho de suprimento, saindo muito da assistência, a parte administrativa também entrou muito com a gente. A gente tinha um problema nas unidades, esse é o A3 do Supply Chain, de pedidos extras nas unidades. Então a gente tem estoque mínimo nas unidades, e tinha muita enfermagem indo pra farmácia pra pedir coisas que faltavam durante o plantão. Era um trabalho enorme da enfermagem e um trabalho enorme da farmácia, que precisava parar, dispensar, colocar toda a dispensação de material, enfim. Então a equipe na época se conscientizou e fez um Kanban. Tem uma foto aí do nosso primeiro Kanban, artesanalmente construído, reforço isso mais uma vez, foi colado etiquetinha por etiquetinha, Imapuri, o Irã tá aí também, participou, tô vendo ele aqui. E aí não deu certo esse Kanban, eu preciso contar o que não deu certo, né gente? Teve um trabalho imenso e despencava todas essas plaquinhas aí que vocês estão vendo, as plaquinhas caíam, não se sabia o que precisava repor. É, exatamente. E aí a própria equipe da unidade, a equipe do Moxerifado, foi contribuindo com tudo isso e foram criando outros meios, virou um gancho, depois eu não coloquei foto, eles criaram umas placas pra colocar em cada kit, vocês vão ver depois o da luva, e criaram ganchos pra pendurar, então a equipe foi se inovando ali e partiram muitas ideias. E ali mostra no gráfico que 19 pedidos diários que a gente tinha extra, a gente reduziu pra 1 e 2 pedidos dia, né? A gente colocou ali um gasto de tempo da enfermagem que a gente reduziu e os quilômetros que a equipe andava, porque não é perto, aquilo que eu falei pra vocês, é um hospital horizontal. Então a equipe andava muito, a equipe da farmácia dispensava um tempo aí pra poder recolher as medicações, então a gente teve um ganho ali na caixinha azul aí, todo dos passos da enfermagem e dos quilômetros percorridos. Então eliminamos bastante desperdício aí também. Com o Covid, a gente precisa inovar mais ainda. O auxiliar de farmácia foi pra unidade fazer o Kanban. A gente vem se aprimorando aí também. Tem também o atriz do kit cirúrgico. Isso, exatamente. Essa aí é o exemplo da luva. Alguém perguntou alguma coisa do centro cirúrgico ali, depois a gente também conversa. Uma ação do centro cirúrgico foi reduzir a devolução de kits cirúrgicos. Então a farmácia tinha um trabalhão pra preparar o kit, ia pra unidade, a unidade não usava, devolvia inteirinho e ficava pedindo as coisas na porta. Então eles começaram a trabalhar com isso, revisaram todos os kits, alinharam com as equipes e melhoraram muito a devolução dos kits. Esse aí é um Kanban da luva, uma coisa muito simples, gente. Colocou uma cestinha ali na frente da farmácia com um kit de cada tamanho de luva, tá todo identificado ali. O cirurgião que vai fazer o procedimento, ah, eu quero a luva 7,5. Ele pega a luva 7,5, tira esse cartãozinho e pendura no gancho que tá ali. Pronto, resolvido o problema. Porque eles tinham que mandar todos os tamanhos de luvas no kit. Porque cada um usa um tamanho. Então são muitas coisas boas aí também no centro cirúrgico. Um trabalho bem grande da equipe da farmácia junto com a equipe do homo xerifado, com a equipe do centro cirúrgico, as enfermeiras também, Nilcele, Liliane, equipe cirúrgica. Isso daqui, pessoal, é aquele crachá de carro, de retrovisor, não é? De estacionamento. É aquele envelopinho de documento, sabe? É um papel, é uma sulfite, é uma sulfite e aquele envelopinho de documento. E aí, um desafio, a gente falou um pouco de desafio, e um desafio é a comunicação. O nosso está muito grande. Então, assim, muita gente, muito envolvida mas a gente precisa fazer a comunicação chegar sempre em todos os lugares. Isso continua sendo o nosso desafio, tá? A Rita está falando aqui tudo bem baratinho. Tudo lá é bem baratinho, gente. Tudo bem baratinho. E aí, uma das formas como que a gente faz para que as informações cheguem é o boletim Lean. A gente colocou as nossas ações aí concentradas no informe e que a gente consegue distribuir isso nos quadros das unidades para que a equipe consiga saber coisas que estão acontecendo, novidades aí na questão do Lean. E a nossa PCP aí entrou, estou vendo também. Pode continuar ali. É quase que um Yoko tem, né? Pegar as boas ideias e espalhar elas para todo mundo, né? Exatamente. Aqui o round da diretoria, a gente viu que as unidades estavam fazendo round e que chega em um ponto que precisa subir. Alguns problemas a própria unidade não vai conseguir desdobrar e resolver. Então, a gente tem o nosso round da diretoria também que a gente já aprimorou, a gente já não faz mais nesse quadro, mas esse foi o início da questão do round da diretoria que a gente precisou se adequar para fazer. Essa é a equipe diretiva participando do round que a gente faz. Uma coisa que eu tenho bastante prazer em falar que eu acho que tem bastante resultado é o plantão Kaizen. Isso que eu estou falando que a gente está querendo distribuir toda essa cultura e incentivar as equipes a participar, a gente se reúne de uma ou duas vezes por mês, tem três pessoas aí, a Renata, a Aline e eu ali que a gente se dedica muito para esse projeto do plantão Kaizen. Toda pessoa que tem um problema, que se interessa por resolver algo da sua unidade, seja algo pequenininho, seja algo maior, começa a desenvolver o A3, a gente vai capacitando essas pessoas e a gente se reúne pelo menos uma vez no mês para acompanhar esse trabalho, para fazer as perguntas objetivas, para que a gente consiga direcionar as pessoas para o pensamento A3, que não é só uma folha, a gente consegue direcionar as pessoas para tudo isso. É dar um suporte, né? É estar lá e falar olha, eu estou aqui, nós estamos aqui para te ajudar, é deixar as pessoas voarem, realmente fazerem as melhorias, mas dando suporte, mostrando presença, acho que isso é muito legal, esse plantão Kaizen eu não conhecia, achei isso bem bacana. E sai muita ideia boa, Alice, muita ideia boa, muita coisa boa. Aí, mais um pouquinho do que está em andamento, eu coloquei o nome de alguns A3 que a gente está desenvolvendo, cuidados paliativos, recoleta, hipotermia neonatal, quedas, tem muita coisa, gente, a gente está em todas as áreas. Começamos agora com a área administrativa, fortalecendo a área administrativa, porque a área assistencial já estava bem inserida, mas a gente começou a fortalecer ainda mais a área administrativa. Uma novidade que a gente está falando muito é da UBEI, a gente está criando a nossa sala grande, a nossa sala de guerra, a gente está construindo, quem sabe numa outra oportunidade eu trago fotos aí para vocês, por enquanto a gente só tem o nosso projeto da nossa sala de guerra, para que a equipe diretiva consiga estar mais próximas também dos indicadores e do andamento das ações, então a gente está em construção disso, já é uma sala que já existe, a gente está pensando em como distribuir isso na sala, né? Então isso já vem acontecendo. Outra novidade... Só uma coisa, a Rosa acabou de escrever um artigo sobre a UBEI e a gente vai publicar amanhã no nosso blog, então quem quer conhecer sobre isso é só acessar o nosso blog aqui no link da bio. Que legal, que legal. A gente vai dar, a gente está promovendo um curso ou White Belt ou um programa link que a gente está se organizando para fazer para todas as equipes também, de novo, né? A gente vem conscientizando as pessoas e capacitando todos desde a equipe diretiva e a equipe assistencial toda. A gente vai abranger todo mundo agora com esse novo. Legal. Pode passar. E aí, gente, falando de conquista é tudo que a gente já falou até agora, né? As conquistas são imensas. Muitos desafios, eu não coloquei tudo aqui, mas a gente teve muitos erros e acertos em todas as unidades. Lá no pronto-socorro, contar uma história rapidinho. A gente fez um round no começo para dizer assim, qual a equipe que estava com mais pendência? A gente colocou lá uma questão visual ali e qual a equipe que estava com mais pendência? A equipe entendeu ao contrário e começou a comemorar quando eles estavam no top. E aí, deu tudo errado. A gente falou, não, é o contrário. Enfim, a gente tem algumas historinhas aí para contar de coisas que também não funcionaram, mas muita coisa funciona e a cultura aí a gente vem crescendo com relação a isso tudo. E é isso que eu queria mostrar para vocês. A nossa equipe é uma partezinha dela, né? Gente, quem que está apaixonada que nem eu, bota um coraçãozinho aí que eu sei que é uma galera tipo, querendo muito trabalhar aí. Que bacana. É muito desafiador, gente. É muito trabalho. A equipe lá trabalha muito, muito mesmo. A gente é um hospital SUS, a gente tem bastante cuidado com relação ao orçamento. Um dos nossos eixos aí é a sustentabilidade financeira. A gente precisa caber dentro do orçamento. Então, a gente tem muitos desafios. A equipe é uma equipe que trabalha muito, muito. Mas a gente tenta melhorar e o nosso foco é a experiência do paciente, é a humanização e a gente tentar fazer a diferença nisso aí, nessa jornada toda, né? E, Lê, nesses últimos minutos eu tenho três perguntas. Vamos lá. Aqui, desculpa, entrei agora. Eu gostaria de saber qual é o nome do hospital? É o hospital municipal... Deixa eu pôr no primeiro slide. Doutor José de Carvalho Florense. Isso. Deixa eu virar aqui. Hospital Municipal doutor José de Carvalho Florense, São José dos Campos. Joana perguntou. Outra pergunta... Bem, tem duas perguntas aqui, Lê, que eu acho que... Podem disponibilizar a apresentação do e-mail, tem muitos detalhes que não conseguimos ver. E teve outra também, está difícil de ler, sendo mostrada na tela superior, seria possível compartilhar? Como que funciona? Vocês têm essa apresentação no site de vocês? Eu coloco no meu? Como que funciona? A gente se organiza para você publicar, sim. A gente não tem. Não tem esse no site, não. Tá. Então, pessoal, eu vou colocar depois nos comentários dessa live onde que está o material. Eu combino com a Lê pelos bastidores. E se for possível, ela tem que verificar também, mas se for possível, a gente publica em algum lugar para vocês acessarem, tá bom? Teve mais uma pergunta aqui. Esse trabalho vai ser realizado nas UBSs também, como é a gestão com os fornecedores. Tem um projeto agora, Lina Zupas. Tem o Lina Zupas, o Lina Zupas, e o meu sonho é que comece o Lina Zupas. Ainda não tem. Acho que não tem previsão, não sei se tem alguém falando sobre isso, sabe? No nosso município, a nossa prefeitura comprou totalmente a metodologia Lina, a filosofia Lina. Eles têm uma sala de guerra na Secretaria de Saúde, eles fazem rounds diários, então a gente tem isso no município. Começamos primeiro, mas o município veio abraçando isso depois, então foi bem legal. Então, as UBSs já têm um pouco desse pensamento. Vocês buscarem um pouquinho lá sobre a prefeitura, vocês vão ver que tem bastante coisa com relação a Lina, na prefeitura. E a SPDM lá gere uma UBS aqui do município. A gente tem vários UBSs, mas uma é da SPDM que também trabalha com algumas vertentes aí do Lina também. Então, no município a gente já conseguiu algumas conquistas. Que incrível. A gente teve alguns anos atrás os nossos congressos anuais de Lina, que a gente faz aqui pela Unicamp, e um deles, o tema foi Lina Pub, Lina City, Lina Pub, que é alguma coisa assim, que era de gerenciamento do município usando o Lina. Então, a gente trouxe até o World Merman lá dos Estados Unidos escutando um pouco a experiência deles lá. E foi incrível, assim, e saber que vocês estão já nessa jornada, nossa, gente. Isso é muito pena. Eu não tive o prazer até de receber John Schuch, esqueci de falar isso, ele visitou o nosso hospital. O Papa do Lina. Visitou o nosso hospital, foi lá no nosso pronto-socorro, nesse centro aí que vocês viram de bastante marcas. Ele foi lá. E gostou. E gostou. Aqui sim. Gostou, gostou. Bem, eu tô assim, meio de ladinho, mas é meio que tentando procurar as perguntas. Eu vi uma pergunta, Lúcia. Diga. Da questão do centro cirúrgico, que perguntou uma questão de setup de centro cirúrgico também. O nosso foco, neste momento, é a otimização do centro cirúrgico. Então, a gente tá trabalhando sobre isso ultimamente, a gente tá com uma questão de retomada cirúrgica pós-pandemia. Então, a gente tá em melhoria mapeando todo o processo de admissão de cirurgia letiva, de admissão de cirurgia de urgência e de como que o fluxo tá se comportando. Então, a gente tá trabalhando bastante sobre isso neste momento. Legal. Neste momento. Uma das coisas que a gente fez e deu muito resultado é o SMED de sala operatória, né? Porque a gente sabe, né? Vocês devem saber o tempo de troca. Por exemplo, como era feito antes o pit stop da Fórmula 1. que é feita hoje, quantos ganhos enormes tiveram um tempo. Demorava o quê? Dez minutos? Agora demora menos de um minuto, segundos, né? trabalhar com essa metodologia de entender o que pode ser feito antes e depois da cirurgia, diminuindo esse tempo também é uma possibilidade bem legal, né? Acho que respondendo a pergunta, tem muitas possibilidades de centro cirúrgico e pra redução do setup de sala, uma das ferramentas é o SMED e realmente tem ajudado muito. Tempo ocioso de sala, né? Bastante coisa. Tempo ocioso de sala, exatamente. Olha, acho que tem um aqui. Além dos processos assistenciais, vocês aplicam a metodologia nos processos administrativos, como por exemplo no ciclo de receita? A gente vem, começou bastante mais fortalecido com essa questão administrativa agora. Então a gente começou desde trabalhos com hotelaria pra reduzir consumo de materiais, a gente começou com o trabalho da portaria e do transporte pra reduzir tempo de saída de ambulância, então a gente vem trabalhando com bastante coisa com relação a isso. A questão financeira, ela entra em uma das nossas bases, dos nossos pilares com relação ao nosso roxinho. Também não deu tempo de falar de roxinho, mas estamos construindo o nosso roxinho e a sustentabilidade financeira tá ali próximo do nosso objetivo também com relação ao Lean. Qualidade de segurança, sustentabilidade financeira e compliance, com foco nas pessoas sempre, né? Então depois de quatro anos de jornada Lean, vocês vão começar agora com roxinho, é isso? Nós começamos no ano passado com roxinho, na verdade assim, a gente já tem um roxinho, só que a gente entendeu que ele é construído muito na alta liderança, a gente tá num momento de desdobramento desse roxinho. Então pegando unidade por unidade pra que eles entendam seus indicadores estratégicos, seus indicadores táticos, seus indicadores operacionais, que a pessoa da higiene saiba qual que é a importância do trabalho que ela tá realizando ali pra impactar em todos os outros, até em taxas de mortalidade, até em outras coisas. Então a gente tem o roxinho, mas a gente entendeu que a gente precisa dobrar, né? Então a gente tá nesse momento, a unidade é enorme, então é um passinho de cada vez, né? Perfeito. Olha, eu acho que uma das coisas que eu gostaria só de destacar, Lê, é que vocês estão sempre buscando formar as pessoas, né? Acho que a questão de instrumentalizar quem tá na linha de frente, eu vi que vocês estão refazendo, né? Ou fazendo white belt pra todo mundo, né? Green belt pras pessoas, acho que toda liderança deve ser formada, né? no hospital. Então, assim, não limitar o acesso ao conhecimento, às ferramentas, aos princípios, né? Então acho que isso é muito importante e é um exemplo pras outras instituições, né? Contar também com essa transformação, levar o conhecimento, acho que é colocar a flecha na mão do arqueiro, sabe? Pra ele conseguir atingir o alvo. Então o hospital tá sempre preocupado com isso e nós vemos isso com muitos bons olhos, né? Isso é bem legal. Vocês estão no caminho certo, caminhando a passo de... Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Ouvindo isso de vocês, da Rosa, tive o prazer de conhecer a Rosa no Giggs também. É muito, muito bom. É muito bom ouvir. Vocês estão super convidados pra ir lá conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente, eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de trabalhar lá, eu tenho um orgulho imenso dessa equipe, imenso, imenso. É uma equipe que se renova, essa gestão de mudança faz parte, tá na veia das pessoas, talvez não o Lean, ou entender isso como Lean ainda, mas a gestão de mudança, adaptabilidade, a flexibilidade tá na veia desse pessoal. Desde a equipe de auxiliares, técnicos, auxiliar de governança, todos, todos, a gente tá se envolvendo cada vez mais com isso. e a gente tem uma equipe sensacional. Muitos dos desafios, muitos, muitos, muitos mesmo, mas é uma equipe muito engajada. Eu tenho muito a agradecer, assim, desde a SPDM, todo esse apoio, a equipe diretiva, superintendência, então a gente tem muito, muito a agradecer todo esse empenho, mas a equipe é o nosso diferencial. E depois a gente pode falar um outro dia sobre Covid, mas se a gente não tivesse essa caminhada Lean, essa pandemia de Covid seria muito mais difícil pra gente. falando assim só por cima, a gente hoje dedica 80 leitos de enfermaria só pra Covid e 65 leitos de UTI. Eu falei pra vocês que naquela época a nossa demanda já era muito maior do que a nossa capacidade. Hoje, com a pandemia, não preciso nem dizer, né? Falando um pouquinho desses números, eu não preciso nem dizer. Então os desafios aumentaram e essa cultura e essa rotina nos fortaleceu pra que a gente consiga fazer tudo. E todas as áreas foram impactadas, Aline. Foram impactadas com a pandemia desde a maternidade, que precisou ser deleito um pouquinho pra pediatria, que a gente precisou adequar determinadas coisas ali e a equipe abraçou, se desafiou, precisou aprender coisas novas. Quem tava naquela unidade precisou aprender uma rotina diferente e todo mundo foi bem empenhado com isso. Muito desafio, muita preocupação no início. Um apoia o outro, né? Eu acho que esse é o nosso intuito aí. O pronto-socorro tá se comportando, né, Deise? Porque o pronto-socorro é o nosso qualquer de Aquiles ali. Então a gente vem se desafiando aí nesse sentido, né? É a vinda dos óculos. É a vinda dos óculos. É a vinda dos óculos. É. Eu não posso falar porque eu sou apaixonada por pronto-socorro, né? Então se eu falar, eles vão falar que eu tô puxando o saco do pronto-socorro. Mas todos, todos têm trabalhado muito e se inovando dentro das unidades. É, a gente fala, né, o nosso lema na Atos Inova Saúde é desenvolver as pessoas e as pessoas vão desenvolver as organizações, né? Então o nosso foco é pessoas. A gente tem que realmente capacitar as pessoas, desenvolver as pessoas, dar suporte pras pessoas e as pessoas que vão melhorar os processos, né? Ele que tá ali na ponta, é ele que vai. Você falou do quadro de ideias, né? Como as pessoas da linha de frente realmente estão engajadas em procurar soluções, em procurar contramedidas, né? Em desenvolver melhorias e acho que isso é fenomenal, né? O ganho já... Acho que, assim, o caminho agora é, pra vocês, assim, é uma curva ascendente, né? Vocês estão crescendo cada vez mais, melhorando cada vez mais e parabéns pela competência, pela equipe, pelo desempenho e por fazerem a saúde gerar essas melhorias na saúde, assim, fazer a diferença, gerar essa transformação na saúde do país. Acho que excelente. Letícia, muito obrigada. Eu agradeço aqui, mais uma vez, essa presença. Agradeço ao pessoal também do hospital que tá aqui presente, assistindo, apoiando a gente. Olá, tô vendo aí. E, assim, sucesso pra vocês, sucesso nessa carreira linda, né? Somos enfermeiras, enfermeiras empenhadas em fazer a diferença. Eu acho que isso é muito legal. e, mais uma vez, obrigada. Pode falar, Alisson. Não, eu quero agradecer, só agradecer bastante, mais uma vez, por ter essa oportunidade de mostrar o trabalho aí de tanta gente, de como a gente constrói e que, às vezes, não aparece tanto, né? A equipe não consegue ver toda essa construção sempre, então é uma oportunidade incrível pra isso. E quero, pra gente poder aprender, poder trocar, eu sei da sua dedicação com relação ao Olinda, seus estudos e de como você se dedica pra isso, então tá aqui podendo discutir isso com tanta gente que se envolve e gosta disso, isso é um prazer imenso. Me sinto muito honrada pelo convite e agradecida. Mesmo. E, obrigado. E, assim, pessoal, obrigado por participar, por estar aqui com a gente. Quem quiser maratonar, nós vamos entrar numa outra live agora, das 20h e 22h. Então, quem tá afim de maratonar ali, ali na veia, ali na saúde, continua aqui com a gente, que eu saio daqui e já entro em outra. Mas... Muito obrigada pela minha equipe mesmo, eu preciso agradecer muito, tô vendo muita gente da enfermagem aí, tem auxiliar, tem técnico, tem enfermeiro, tem enfermeiro clínico, tem gente que já trabalhou e não trabalha mais. Obrigada mesmo por estar aqui, porque é o trabalho de vocês aí que a gente tá mostrando, né, de todo mundo aí da equipe. Então, tá. Então, vamos fazer um sorrisão aqui que eu vou dar um print, vai? Quem quiser printar também, tá à vontade. Um, dois, três e... Yei! Pronto! Até a próxima, então, muito obrigada, tchau. Até, muito obrigada, obrigada, gente, obrigada mesmo. Tchauzinho, prazer.